A polícia investiga se seguranças que trabalharam no show da cantora Cláudia Leite no fim de semana agrediram dois jovens durante o evento. Rodrigo e Igor registraram ocorrência na delegacia e fizeram exame de corpo de delito. Eles contam que estavam na pista do show quando foram surpreendidos por 10 homens que faziam a segurança do evento no estádio Mané Garrincha. Tomei bastante muro na boca, caía no chão e o bicho levantava e batia de novo. Não deram explicação, jogou a gente do lado de fora. Ser espancado não justifica qualquer ação porque a segurança não tem motivo para bater em ninguém. Nós procuramos o chefe de segurança da empresa Dragon, mas ele não quis gravar entrevista. Por telefone negou a agressão e disse que também registrou ocorrência. A organização do show lamentou o ocorrido. Disse que a empresa de segurança é terceirizada e orientada a não agir com violência.